É o Xame, é a Cica! Oh, 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 sabotagem! Sabotagem, sabotagem! O rap na espraiada é compromisso e vai adiante RZO mantendo a sigla sabotagem Superfuck quem serve, age na humilde não se cresce Não dorme, não sobra tempo nele, uma super hominu Trem, não tem escolinha ou clube, é um êxtase de quem? Anda louco, entende? Não basta, não vai parar no céu Quem defalha, te pinta na cara, se pá, deixou várias Deu brecha, cagueta tendo em monte entre a gente A miséria é seca, resseca pé de pimenta Aí, sempre lixo, eu tava lá no cruclito, na correria Onde eu vi atrás de um dinheiro, os mano estão em fim de bonde Na bonde, eu posso, eu dou um rap ali, rapidão Não, não tô podendo dar bobeira Aí, depois da meia-noite, eu sei que o bicho pega Não dá mais pra colar Os pilantra vai passar em cada esquina uma função Meu Deus, vamo fumar Tá tipo o sum, pra onde vai? Vai pensar que tambo, vem quem é identificado Os cara se infiltrou no trampo com o nosso povo Na vida, eu dou o troco, não dá nada e é sério Piscuila, celo, móvel Os time não é um, os cara só sobre a dor sal Aí, sei que da verdeiro veio e me falou Matendo pro CV pra não ser vítima do gorro A amizade vai fortalecer Você vai ver, o que eu tenho é que ver Não sou seu Pro sabotage sem maldade, eu mando um salve Terror, alta voltagem Rap, pode crer Só vaidade na maldade, vou levando salve Aí, terror, alta voltagem No céu Aí, o negócio é o seguinte Vamos pra cima assim, ó Sabotage pra sempre É tipo formiga, eu me chamo, é a zica Família está unida Confira, assim que é O rap tá na responsa Quem não é, vira moça É tipo formiga, eu me chamo, é a zica Família está unida Confira, assim que é O rap tá na responsa Quem não é, vira moça O sangue bom, curte rap e não enjoa A família está unida E assim ficará Vem direito lá do que você vai ficar Olha e volta, não tem mais ninguém pra chegar Chegando tem o respeito em primeiro lugar Tem perto de nós, os coxinha, os loque Sempre pipocando, cochichando, toque, toque Usar a ponga parado, te canto, me fumando Tentando desmontar a operação Só tá acionando Um, dois, três, CAC Operante Descobrir um microfone dentro do livro Na estante Infiltrar, nossa máfia requer De 007 na rima Compera a médica No microfone, chega pra lá Rodas informa Não tem norma O rap informa Viagem muito louca Cultura de rua Em outras épocas o esquema não era assim Que tal DJ feste falou Marcelinho, beck em fim Gostei, droga perfeita, sou viciado Cabelo raspado, somos todos aliados Rap globalizado, hoje em dia tá no site Mas não dá pra confundir que nem a táxi caiquate As ideias mudam, o tempo passa, mas ajuda Botários acomodados, sentados que nem em Buda Minha quebrada é Taboão, Jaqueline fazime Um brinde pros ladrão que acabou de sair do crime Não é supercine Roteiro real me vacine Contra essa merda é militar o regime Correria Quem corre que nem os dois corredos sabe O rap é o que liga Essa é a verdade Por aqui SPFUNK RZO O ataque começou Se enganou Quem pensou que acabou Vem assistir, conferir Que nem ele te liga Ligando você É um mundo de informação Hip hop é a cultura Rumo a uma nova civilização Chega de mote Chega de tiro Eu sei que a realidade é louca Mas o rap jão Não é só isso Visão além do alcance Mas sem olho de Tandera Todos apostos prontos pra entrar na nova era Conectou Assim que tem que ser Respeito com os irmão aqui Sempre vai prevalecer É tipo formiga Me chama, é azeita Família está unida Confira Assim que é O rap tá na resposta Venom rap da bolsa É tipo formiga É o enxame, é azeita Família está unida Confira Assim que é O rap tá na resposta Venom rap da bolsa Espaço Rap 105 FM